Gurias, sejam muito bem-vindas a mais uma live da Ruana. Hoje o tema é como esconder as sobrancelhas, queridas. Isso aí é um assunto, eu sei bem porque o que eu já sofri com isso aí, querida, lá na minha adolescência drag, porque, guria, a gente se bate. A gente se bate fazendo isso, mas a partir do momento que você pega o jeito, querida, aí a coisa vai. Então, eu gostaria muito de ter visto um tutorial deste lá quando eu comecei, querida. E é por isso que eu estou fazendo para as senhoras, porque é uma demanda, querida. É uma demanda real, oficial. Se você erra na sobrancelha, querida, que é a primeira coisa a se fazer, depois a coisa vai ficando difícil daí para frente. Eu vou fazer o passo a passo aqui com as senhoras. Se você quiser fazer junto comigo, fique à vontade, querida. Pegue suas coisitas e a gente vai fazer juntas. Se não, essa live vai ficar aqui disponível no meu Instagram, no meu Facebook e no meu YouTube, querida. E a senhora pode rever quantas vezes quiser para acertar essa sobrancelha. Pode ir fazendo, parando, fazendo, parando, querida. Eu espero que este assunto fique para trás na sua história, tá? Que a gente não precise mais ter questões com esconder a sobrancelha. Porque uma vez que você pega o jeito, guria, daí já não é mais um assunto. Por exemplo, para mim, querida, a coisa já vai tão aqui, ó, automática, eu já peguei o meu jeito de fazer, que não tem muito mais espaço para eu errar. Não tem nem tempo para errar a sobrancelha. Os materiais que eu estarei usando hoje, querida. Um pente de sobrancelhas, tá bom? Um pentinho, eu uso esta parte aqui. Então pode ser esse, pode ser algum outro mini pente parecido, que seja assim, bem estreitinho aqui no meio. Tem gente que gosta de usar este aqui, eu não gosto, não serve para mim. Então para mim é este. Cola de bastão. Tem que ser de bastão? Tem. Eu digo que tem. Para mim tem. As queridas fazem com várias outras colas por aí, mas eu gosto de usar bastão. Estou aqui, ó, com duas modalidades de cola bastão. A menorzinha é bom, esse tamanhinho é bom, tá? Pó. Pó solto. Também estou com algumas modalidades de pó aqui. As marcas variam. Comunsíssimas aí do mercado. Daí eu tenho isso aqui, que é um outro assunto, que daqui a pouco a gente vai falar disso aqui, que é mais bacana. Esponjas, tá? Esponjinha aqui para o pó. Esponja para a base, tá? Que são coisas diferentes. Pincéis. Vamos lá para pincéis. Pincelzinho assim, ó, para a base. Um mini desse gatinho, assim, bem peque. E um pincelzão aqui de pó. A própria base, tá? Também aqui, ó, uma tractazinha tranquila. Aqui, qualquer lojinha, basezinha do seu tom. E é isso. Eu botei uma boa Madonna para as senhoras, querida, porque eu não sou obrigada. Esta ação, esta live de hoje e várias outras que eu estou fazendo, fazem parte da Juana's Drag Lab, que é este novo projeto que eu estou fazendo desde o final do ano passado. Eu já estou badalando ele aqui em todas as minhas redes. E ele é o Laboratório do Transformismo, guria. Eu estou amando esse nome porque é isso. É para a gente experimentar, trocar ideia, fazer isso aqui, se montar juntas. Outro dia eu fiz uma montação coletiva de carnaval. A gente, cada uma no seu Zoom, foi ótimo, gurias. A gente troca ideia e aprende com as queridas. Então, é sobre isso, tá? É para a gente aprender juntas. E essa coisa da Drag Lab surgiu porque ela tinha que surgir. Era a hora dela, era o 2020 que me levou para isso, porque ela veio, se originou lá nos cursos, né? Que eu dou, nas oficinas que eu dou presenciais. E agora isso tudo veio para o online. É um momento de, para mim, de muita experimentação também, de muita descoberta de como é que funciona isso tudo. E está sendo muito legal. Estou aprendendo muito e muito contente. Sem mais delongas. Para começar, tranquila, querida, faz aqui, ó, reflexologia na cara dela. O que me acontecia muito é que, antes de começar, eu já estava gente. Como é que é? Como é que é? Eu não vou acertar, essa cola não vai secar. Já era um monstro antes de começar. Então, querida, tranquilidade, serenidade, que vai dar tudo certo. O máximo que pode acontecer é realmente ficar uma meleca. Daí você lava, seca e faz de novo, tá? Mas não é para acontecer isso, porque a gente vai tranquilamente aqui nos passos. Nós vamos hoje fazer só isso aqui, querida. É só isso, tá? Não vamos fazer mais nada que não seja esconder a sobrancelha. Então, take your time. Deixa a carinha dela pronta para o trabalho. E aqui, ó, botei esse elastiquinho aqui hoje, essa faixinha também para limpar, né? Dependendo do cabelo aí da senhora, é bom que tire. Abre a região aqui facial dela, para não ficar entrando os cabelos aí. Isso vale para a maquiagem inteira, né? Pega essa cola de bastão, querida. Cola é sem dó. É muita cola que nós vamos usar. Então, querida, ó, Eu começo passando deste lado na contramão aqui da direção que os cabelos usam naturalmente, ó. Check, check, check. Eu vou pegando na bundinha deles e jogando para lá. Para... Porque você quer o quê? Esse cabelo grude como nunca na sua cara. Então, ó, tá vendo que ele vai ficar assim, essa meleca? E agora você volta no sentido deles. Aí, seu bom pentinho. Esse pentinho você vai usar agora e só. Daí você vai pentear ela para ela ficar no formato final já dela, tá? Passou na contramão, passou na mão certa e agora, querida, eu entendi que para mim eu pego daqui, ó, vou para cima esses primeiros e vou para o lado esses daqui. Para cima e o final vai para o lado. Aí, esse é o momento de acertar esse desenho aqui. Depois você não me venha com esse pente aqui mais. Esse é o desenho que ela vai ficar para sempre aqui. Até eu lavar essa cara essa sobrancelha vai ficar assim. Eu vou, estou passando aqui um jeito de fazer que é o jeito que eu olhei o mundo escondendo sobrancelha e eu entendi que para mim é legal assim, tá? Então, eu vou passar este jeito aqui que, claro, não é o único, não é o certo, não é o errado, mas é um jeito. Eu gostaria que quem for fazer faça pelo menos uma vez igualzinho eu estou fazendo agora. E aí, querida, daí você vai ver, vai entender um certo processo. Depois, você faz o que você quiser com isso. Se você quiser fazer outras coisas, botar outras técnicas, outros produtos, outro tipo de pente, tudo bem, tá? Mas vamos ver como é que é um jeito para daí a senhora poder freestyle na sua vida. Eu vou pegar o meu lenço umedecido já e vou, ó, como você badalhou com um monte de cola ali, ó, eu vou tirar o excesso em cima e embaixo porque depois vai outros produtos ali, né, na sua maquiagem e daí para essa cola não interferir no resto. Colinha de bastão, mesma coisa, vai na contramão, pega na bundinha dos pelos, querida, vai jogando eles para lá para eles ficarem inteiros ensabuados aqui de cola. Vim na bundinha e fui no no sentido dela. Pentinho de sobrancelha, querida, pego aqui para cima e para o final. Ó, comédia, tudo bem, agora é o momento de arrumar ela. tá vendo? Pronto, já deu para mim. Aí você arruma o finalzinho aqui, ó, às vezes é complicado esse finalzinho. Novamente, limpar aqui, embaixo, em cima. Fiz a primeira e agora este instrumento aqui, eu, ó, guardo ele, tiro de vista já, porque o que a gente tem vontade de fazer? Você vai indo, vai indo, vai colocando cada vez mais coisa aqui em cima e me volta com isso aqui e só piora. Então, penteou, ficou do jeito que você quer, do jeito que ela vai grudar ali para sempre, acabou com isso aqui. Primeira, essa é simplesmente a primeira camada e agora vamos com uma segundinha para começar a fixar um pouco mais ali. Qual que é a ideia, né, de esconder a sobrancelha? O rosto da drag é um rosto exaggerated, é um rosto exagerado, onde tudo é maior, né? Então, essa minha sobrancelinha aqui não faz nem cócegas no rosto de uma drag. Ela vai virar pele, como se eu não tivesse sobrancelha e a gente vai redesenhar uma outra mais bacanuda por cima. Agora você passou e ela está molhadinha, você pode o quê? Dar uma ventilada nela, porque você ventila e sente o molhadinho da cola ali. Você sente. Daqui uns minutinhos, você já não vai mais sentir. Por quê? Porque secou, aquela coisa grudou ali, tá? Tem uma cola que é as que as gringas lá da RuPaul usam e eu já usei ela muito boa também. É uma P, que assim, pelo menos a que eu usei, ela pequenininha assim, ela é roxa, o produto. Então, quando você passa ali, ela fica roxa. Tua sobrancelha fica roxa por causa da cola e daí é bom, porque a hora que ela seca, ela fica transparente. Então, é um bom indicativo de que, secou, posso continuar. Se eu tivesse me maquiando normalmente agora, eu já ia estar fazendo outras coisas, tá? Já ia estar passando base, já ia estar não sei o que, não sei o que, já ia estar, em outras, adiantando outros lados. Porém, neste momento, que a gente está aprendendo, com calma, eu vou esperar isso aqui secar e não vou fazer mais nada até o próximo passo. Gente, cara dela. Já passamos duas camadas de cola, né? Eu vou passar agora a terceira e última, no meu caso, porque eu já sei que três camadinhas dessa aqui estão suficientes para mim. Por quê? Porque eu já sei a minha medidinha ali, quanto pelo que eu tenho, né? Tem umas malumadas aí que talvez precisem de mais, né? Cada um vai entender. Tem umas queridas que, né, que já tem só um fiozinho de sobrancelha, ih, querida, às vezes, precisa até menos. Passei a minha terceira camadinha de cola e tô boa. Também, olha, cola, muito obrigada, foi um prazer trabalhar com a senhora, não uso mais. Se abana, guria, tá? Porque isso aqui tem que secar, porque se você continuar os processos aqui com essa cola molhada, guria, tem mais chances de bagunçar a história aqui. Você pode, inclusive, dar uns touches aqui para saber. Chegou a hora do pó solto. Eu gosto aqui, ó, eu tiro aquele pedaço que tem os furinhos e tchá! Esponjinha e taca ali nessa nessa sobrancelha e eu gosto, ó, de fazer apertando, tá? Não, não arrasta assim, não espalha. Passa mais uma camada porque a gente não vai economizar aqui, querida. Já pensou dar errado aqui? Olha, passei esse primeiro pó, é só um primeiro para ele dar um gelo naquela menina ali. Agora você vem com o seu bom pincelzão de pó e nós vamos varrer o excesso desse pó, tá? Varre para ela ficar ali só ela bem sequinha. Eu já falei que a gente não vai usar mais o pente de sobrancelha e nem a cola. A gente vai usar o que, então? A base. Chegou a hora dela. The time has come, querida? E olha, então para usar a base eu vou passar ela simplesmente só aqui em cima da sobrancelha. Aí, apliquei uma basezinha aqui. Apliquei. E daí com o próprio pincelzinho você já... Tá? Aí ali, se você aquendou aqui no meio também, né? Tem gente que tem ali. Também já passa ali. Entendeu? Pus ali, não muita também, não me venha com muito produto porque também tudo tem isso, né? Num geral das coisas, o tanto de produto que a gente põe a gente vai entendendo essa mão, né? Querida, o que eu pensava de base antigamente? Bom, e agora eu vou o quê? Bater essa base aqui com uma esponjinha de base. Você bate, você aperta porque quanto mais você aperta mais a sobrancelha vai grudar lá e não vamos dar chance dela vir da close. Tá lá na boate e daqui a pouco pá! Aquele pelão ali. Base querida, foi um prazer trabalhar com a senhora, mas já estamos resolvidas o quê? No pedaço da sobrancelha, né? Claro que depois eu vou fazer minha pele e coisa e tal, mas pra este momento, olha, vamos recapitular. Cola, penteou, mais cola, depois pó, depois base e a base é o quê? É uma coisa cremosa, né? Que tende ao quê? A derreter, a maçarocar. Então nós vamos fazer o quê agora de novo? Taca-lhe pó aqui nela. Ah, e sabe o quê? Que também às vezes eu faço dependendo da coisa, da peruca e tal, eu acoendo isso aqui, ó. Às vezes passo cola aqui e acoendo aqui porque essa é uma coisa que eu não quero isso aqui ou a peruca não vai cobrir, enfim, eu acoendo esse pedaço ali. Também é possível daí eu faço junto. Neste momento eu já faço ali. Guria, bateu, bateu, bateu. Tô pronto. Ai, que calor. Tá tudo bem? Ficou como eu queria? Alguma parte ficou mais alta do que a outra? Porque às vezes tem isso, né? Tem umas que não, não grudam, ó. Deixa eu me aproximar aqui. E daí assim, digamos que agora, você consegue ver minha sobrancelha ali, né? Ainda. Eu poderia ainda passar mais base, mais pó, né? Uma outra base de cobertura maior. Se eu fosse continuar me montar agora, pra mim já tava bom assim. Porque eu puro, daí eu vou puxar a minha nova sobrancelha daqui deste começo. Então, esse pedacinho aqui, ele já vai entrar na minha sobrancelha. Tá? E aqui vai rolar toda uma outra coisa aqui ainda de sombra e de todo, né? Aí o beauty que eu vou fazer aqui, querida. Então, essas coisas que vêm ainda depois, continuam ajudando a esconder, a acondar a sobrancelha. Esse é mais o objetivo de agora, ela ficar essa coisinha aqui, ó. Tranquilex, lisinha, que você passa o dedo, tá? Não tem relevos pra cima, entendeu? Vou passar mais um pozinho aqui só pra, né? Pra gente curtir mais um pouco. Aí este seria o momento do quê? Tem gente que começa fazendo agora o olho inteiro. Tem gente que faz a pele inteira e depois faz o olho. Eu, por exemplo, agora faria toda a minha pele, o contorno, nananana, e depois eu vou pra olho e boca. Porque eu gosto de fazer assim e é o jeito que eu sei fazer. Ainda dá mais uma varredinha aqui. E, querida, acuendada. Então, é sobre isso, querida. Estarei aqui com as senhoras. Peçam também, me peçam coisas específicas que vocês quiserem. Pode mandar aí dicas, dúvidas, sugestões. E, queridas, deixa um recadinho final aqui pras senhoras, no dia 11 de março eu vou fazer um aulão. Um aulão ao vivo, gratuidade, querida, gratuitamente. Um aulão que tem como tema o início de uma trajetória drag. Então, as queridas que estão se identificando aí, que estão querendo, vem pra esse aulão do 11 de março. Daqui a pouco eu vou pôr todas as informações aqui. É só se cadastrar lá e entrar pra assistir a aula. Vai ser um aulão de umas duas horas, assim. Vou falar muito sobre como é começar, né, algumas dicas, algumas coisas mais práticas. Vai ser uma delícia. Eu vou dizer o que pras senhoras? Que tem um curso. Que daí, se você viu esse aulão e disse assim, querida, eu acho que eu quero encontrar a minha drag, tenho essa vontade de viver esta experiência, daí, querida, daí a senhora embarca numa jornada de curso com a Ruana. Que daí são outros 500 e eu conto pras senhoras lá nesse aulão do dia 11. Tá bom? Beijos, beijos. Obrigada. Agora eu vou ficar aqui existindo com a minha sobrancelha aquendada, gurias, e beijos. Ó, a Madonna também tá mandando beijo. É, a Madonna também é proibida. E, a Madonna também Obrigado.